Gente, bom dia! Tá fazendo sol todos esses dias em Povic, né? Vocês viram no último vlog, eu reclamando do calor E aí do nada resolve chover Do nada! Sexta Eu tô indo pro curso agora de português que eu tô fazendo É português personalizado Que é com o professor Eduardo Sabag Que é maravilhoso Quem estuda, quem faz direito Ou quem estuda pra concurso deve conhecer Que ele dá aula no CERS e dá aula de português E aí eu tô indo pra lá Agora E hoje é noite, tem aniversário do Toton, né? Já falei isso? Acho que já Eu vou mostrar tudo para vocês Não, acho que foi no Stories, eu tô conseguindo Mas enfim, tô indo, é lá na Universidade Federal Ou Estadual o curso E eu vou lá E é de manhã e é tarde Ou seja, o dia vai ser bem corrido hoje Olha o sol, gente Que apareceu depois da chuva Tá sol agora, tá? Foi só um escapezinho essa chuva Marmota do dia Pintar o cabelo de verde Que foi feito Vai de Coringa Pra aniversário do Toton Tô com uma forminha pequena Vou comer salgado da Marcela E vai ser meu almoço Só não quero comer carne Que tem lá embaixo Hum, olha como ele é Ovo e carne dentro Mara Cá estou eu com o meu cabelo Lisérrimo Tá? Foi lavado E secado só Não foi escovado Só foi tipo Feito assim nas pontas E eu amei o resultado do realnamento Porque eu não gosto muito Tipo, como ele tá aqui agora Pão Escorridão Parado, sabe? Eu gosto dele com movimento Só que ele fica muito mais prático Assim pra mim no dia a dia Tipo, eu vou pra academia E solto um bom E vou pro trabalho direto Então ele fica bem menos volumoso E facilita muito a minha vida E sem contar que tipo Eu achei que deu mais um up na cor E mostra mais o corte, sabe? Fica mais definido assim Eu amei o resultado E agora eu estou chegando aqui no curso Parei aqui pra falar pra vocês Porque assim Meu cabelo ele já é liso Entendeu? Eu não fiz pra deixar ele liso não Quando eu lavo meu cabelo Ele seca ao normal Ele fica liso Só que ele fica mais armado Assim Como eu gosto de lavar ele poucas vezes na semana Por causa do loiro Porque danifica também o cabelo Por isso que eu fiz o realnamento Entendeu? E olha só Eu amei muito Tô me achando Entendeu? Agora deixa aí pro meu curso Vai Com os salgados aqui Então vai ser cupo de castanha mesmo Que eu vou comer Porque a fome tá grande, gente Pepeto virando coringa Caraca Cara, é do menino Não me olha assim Tá me dando medo já Gente, o vlog do aniversário provavelmente vai ser outro Então vocês vão ver isso Na verdade quando vocês verem isso Eu já vou ter colocado o vlog do aniversário Que eu tô indo agora E é isso Até amanhã Sabe? Porque o de hoje vocês já vão ter assistido Gente, bom dia Ai, acordei mais cedo do que eu pretendia Por motivos de consertar o interfone aqui de casa E o bicho não para de tocar Desde, sei lá Sete e meia da manhã Não sei Sei que eu já tava acordando Ai, dormi de novo Até que me ligam Nove e meia da manhã Gente, não façam isso Quando a gente der o número Manda o whats Tá bom? O whatsapp Tá? Ai, se a pessoa estiver online Ou acordada Nove e meia No sábado Ela responde Se não, tenta outra hora Entendeu? Mas não é legal ligar Porque eu acordei E não consegui mais dormir Enfim Tô aqui deitada na cama Sem coragem É Vocês já viram, né? O vídeo do aniversário Que eu já postei Vou postar esse Vocês já vão ter assistido O vídeo do aniversário E aí eu cheguei Fui tirar maquiagem Claro Assisti Grey's Anatomy Aí eu fui dormir Duas horas da manhã Duas e pouco E Hoje eu tenho outro aniversário Peraí Da Vitória Mas não é de criança Mas vai ser coragem de criança Porque a bicha gosta Tanto de doce Que eu já tô até pensando Tanto de arrumação Como ela vai inventar Nesse aniversário Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Como que será O resto do meu final de semana Acompanhe Tá bom? Você quer limão? Joga um beijinho Pra cama e ele joga Joga um beijinho Show de bola, filha Vai, come agora Vai E essa pulseira dela linda? É a que ela tá mais linda Tá gostoso, Maté? Faz carinho nele Dá um beijinho na testa dele Dá Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Dá um beijinho na boca dele Não pode Vem comer, vem Oh meu Deus Oh meu Deus Olha pra cá Olha pra ela Os dois Sorrindo Outra foto Pra mim Vai, sorrindo Tirei Pós almoço Eu vou deitar Porque eu não dormi o suficiente Tá? E eu vou Mas antes eu vou Terminar logo a sexta temporada De Grey Só faltam dois episódios E eu tô em choque Só porque eu tenho um monte de doce Aqui na minha geladeira Eu não tô com um pingo de vontade De comer doce Vocês acreditam? Não tô com um pingo de vontade Graças a Deus Eu não comerei Que hoje eu tenho aniversário da Vitória ainda também Vai que dá vontade de comer lá, né? Não sei Sei que eu não estou com vontade de comer doce Que bom Vamos aproveitar Esses momentos raros Que depois do almoço Não tem vontade de comer doce É difícil Gente Calma, pausa Eu falei que eu assisti Os últimos dois Na GMD Na sétima temporada Porque Episódios foram esses Caraca, pô Os dois últimos Da sétima temporada Meu coração quase saiu pela boca Ai, senhor Já me dei na sétima Socorro Grazie, nato E aí Ah, fala sério Ele não deixou ele dar um burro pra cair Ele acabou Vai pedir de novo Vai, para de xingar Bom dia para você Que já começa o domingo Recebendo brigadeiros gourmet Olha isso, gente Que mimo Eu vou já abrir E mostrar pra vocês Mas primeiro eu vou mostrar Música 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 comei uma picanhazinha, cuidado, eu já ia caindo aqui, maravilhosa, primeira vez que eu consigo vir no meu cantinho e não comer o baião de dois com queijo e a farofa, comi só uma caixeira cozida com picanha, eu estou muito orgulhosa, toda vez que eu venho aqui eu saio passando mal, parece que saiu, como é que fala? Impanzinada, literalmente, fica de boiando, mas hoje eu saio normal, eu amo esse restaurante, só que a gente quase não vem aqui porque eu dei a chave e não gosto, mas eu adoro, como é que eu não gosto, há muito tempo a picanha não está do jeito que é, é uma delícia, hoje está uma delícia, e aí sobrou muito arroz e baião, muito, como eles iam jogar no lixo, a gente embalou e vai deixar no sinal para os venecas, nossos amigos venecas, que estão aqui em todos os sinais, gente, quem não está vendo o jornal, acompanhe, porque tem muito venezuelano aqui, e é isso, a gente vai deixar lá, e a sobrimenta vai ser esses brigadeiros aqui que eu ganhei, cadê seus pelos, Maggie? Cadê? Deixa eu te mostrar aqui para o vídeo da Demi, cadê? Olha aí, Demi, ah, não gosto dela assim não, bichinha, tadinha, não, cadê os pelinhos dela, o dentinho torto, olha, as presinhas saindo, olha, poxa, Maggie, com Deus, o rosna para mim, olha, Chica, tu vai me morder até parece, vai, eu me morder um dia desse, olha, se tu me morder, essa é a luna, olha aí, a dama da casa, charpeisona, olha aí, aqui é uma lady, papai, olha, papai, é o rabo, é o rabo, agora eu mostro a roupa estranha, sabe, cadê a Mel? 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 Lasta ela, vem aqui, Melzinho, bicho, não tá não, não tá não, tá só lá atrás, o ratinho, a luna desenhada lápis, pela Amanda Monteiro, Amanda Monteiro, o nome dela, perfeito o trabalho, olha, os brigadeiros que eu ganhei, gente, que delicadeza, e veio isso aqui, tipo, pendurado na caixinha, ó, tudo a ver comigo, o sapato, o coração e o avião, e olha só como são grandes os brigadeiros, mara, vou marcar o Instagram aqui pra vocês, cuidado pra não derrubar nada na minha cama, viu, eita, caralho, mas é igual o Ara Nesteru, que morder um indicado pra provar, é? Esse aqui é do que, será? Esse daí é de biscoito, eu acho, nossa, peraí, deixa eu dar um foco, isso, esqueci o nome, coops, não, palha italiana, esse aqui é de óleo, você vai dar um de cada e não vai deixar nada pra dormir, tem óleo, pô, tem óleo dentro, peraí, deixa eu focar, aí focou, olha como eu estou educadinha, gente, eu provei, é uma mordida de cada, eu comi só um inteiro de churros e quase um inteiro de óleo, pronto, agora o Doc vai comer aqui, porque ele pode, que ele não engorda, então come, meu filho, coma, dá o tapudo porque eu não assisti o atirador, eu falei pra te assistir, bicho, larga a porra desse, ó, não fala palavrão no meu canal, não fala palavrão no meu canal, reitera a frase, para de assistir esse Grey Anatomy, Grey Anatomy, Grey's Anatomy, eu odeio ele, Grey's Anatomy, eu vou comer agora de, 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 de que, de, de, ele com biscoito, com biscoito, fale italiano, a cara não nega, não é o que que eu fiz a tarde toda, dormi, no caso dela, agora a gente parou aqui na farmácia, fui comprar um espelho de garganta e já estou indo para a casa, e eu já estou com fome, porque eu comi só carne e macaxeira, e eu acho que eu vou comer o hambúrguer do meu amigo, que finalmente eu estou com fome para comer esse hambúrguer, vamos ver. Gente, que sanduíche maravilhoso, nossa senhora, uma delícia, vale cada caloria, eu já subi, já estou deitada, já são 5 para as 9 da noite, eu subo cedo, como eu falei para vocês, porque eu acordo 5 e 40 da manhã, e aí o pessoal vai comer pizza, mas eu já comi meu sanduichinho, então eu vou assistir Grey's Anatomy até a hora de dormir mais ou menos, eu paro de assistir umas 10 horas, 10 e meia, e aí eu fico mexendo no celular até dormir, né, quem nunca, então espero que vocês tenham gostado de mais um vlog, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, viu, beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.